Está filmando ou não? Fazer tempo. Isso. 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 Vai. Levanta. Levanta. Isso. Levanta. Vai. Isso. Vai lá. Levanta. Isso. Bora. Só mais três, Douglas. Vamos lá. Isso. Bora. Levanta. Levanta. Beleza. Bora. Bora, Jota. Bora. Vai. Isso. Finaliza, Douglas. Isso. Vamos. Bora. E agora o punho. Vai. Vai. Vem. Entrada. Isso. Vamos. Bora. Vai. Pula. Vai. Levanta. Isso. Bora. Levanta, Douglas. Levanta, Douglas. Vem. Isso. Vem. Levanta. Bora. Levanta. Levanta. Isso. Vem. Ah, menino. Bora. Bora. Bora, Babau. Levanta, Babau. Vai. Isso. Bora. Vai. 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 Isso. Vamos. Bora. Levanta. E. Vai. E. Foi. Foi. Bora. Bora. Bora, Babau. Bora. Só mais três, Douglas. Aí, filho. 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 Bora pra mim, filho. Vamos. Bora. Isso. Só mais duas, Douglas. Bora. Bora. Vai. Vai. Vamos. Bora. Vamos. Bora. Bora. Oi, foi. Oi. Isso. Vai. Bora, Babau. Vamos. Bora. Isso. Alesa, cando de novo. Justo Miller. Isso. Bora. Finaliza, Babau. Finaliza, Babau. Bora, Babau. Bora. Bora. Vai.